Olha, um homem foi preso com 15 quilos de maconha no Rosael, em São Cristóvão. Policiais da Superintendência da Polícia Civil prenderam Darlan dos Santos, de 30 anos, conhecido como Cabuloso. Pense! As investigações que resultaram na prisão do acusado estavam sendo conduzidas por policiais da 6ª Delegacia Metropolitana. O entorpecente foi encontrado e as duas balanças foram encontradas na residência do acusado. Uma da tarde, mais 39 minutos.